Achei Oopes Achei Acheio Médio Nam? Bis O c d É o bebê, dá-me um escritório sobre, me ensina quando morre que vai dar de esquecer o dia É o bebê, dá-me um escritório sobre, me ensina quando morre que vai dar de sorte A casa é a porta no seu lar, é a casa que se desfile, tudo que morre que você não te ama É o bebê, dá-me um escritório sobre, me ensina quando morre que vai dar de sorte A casa é a sua luz de amor, vamos, e já se torço no ar, é bem, vai, e já se torço no seu bem E já me sinto, bebê, já me sinto a sofrer Me ensina o amor onde é que vai E já me sinto, bebê, já me sinto a sofrer Me ensina o amor onde é que vai te esquecer E já me sinto, bebê, já me sinto a sofrer Me ensina o amor onde é que vai te esquecer Me ensina o amor onde é que vai te esquecer E já me sinto, bebê, já me sinto a sofrer Me ensina o amor onde é que vai te esquecer Simba!